Amigos, alô minhas amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues, e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Esse canal tem o objetivo de levar até você reflexões, testemunho, louvores, palavras que toca profundamente o coração. Nesse canal, nós temos aqui testemunho, testemunho do pastor Wendel Gonçalves, que teve 92% do corpo queimado e sobreviveu. Esse vídeo está em nosso canal. Temos testemunho do Alain Roça Nascimento, que muito cedo envolveu no mundo das drogas, foi preso. Sua mãe foi lá, vendeu a própria casa, tirou ele do presídio e foi viver na rua com ele. É um testemunho muito forte. Temos testemunho do Jean Carlos, um menino que nasceu atrofiado, desenganado pelos médicos, 52 médicos, vivia numa cadeira de rodas. Seu pai, Jair, era pistoleiro, homem próprio para matar, acostumado a matar, e Deus fez um grande milagre. Tem o nosso testemunho, tem muitas pregações, pregações da gente pregando no Congresso dos Gideões Missionários, pregações, testemunho, revelações, palavras, louvores. É um canal que edifica as pessoas. Tem pessoas que nos assistem em Portugal, na França, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Argentina, na Itália, e nós no Paraguai, no Uruguai, e a gente quer mandar um abraço para todos vocês aí que nos assistem, na Colômbia, e aí estão nos assistindo. Nós estamos gravando uma série de reflexões, que é do meu livro, autoria minha, eu escrevi oito livros, e escrevi este livro, Reflexões. A gente está colocando todas as reflexões, está aí o meu nome, estou colocando em livro, e hoje nós vamos falar sobre a reflexão de número 31. As reflexões, tem reflexões que são completamente impactantes, emocionantes, que toca profundamente na alma. Tem outras que você vai rir, vai dar gargalhada, vai sentir alegria. Por exemplo, essa reflexão aqui agora é a reflexão de número 31. A briga de dois compadres. O que é compadre? Antigamente, até hoje ainda existe muito, mas antigamente existia mais, uma criança nascia e pegava dois casais e falava, ó, eu quero que você seja padrinho do meu neném, do meu filho, e o menino passava a ser afiado, e chamava isso de afiado da pessoa. Então se tornava as pessoas compadrem. A mulher comadre, o homem compadrem. E conta-se a história de dois compadres. Interessante. Isso aqui eu vou ler para que você veja. Era uma vez, dois compadres, que encontraram uma serpente, ou seja, uma cobra. Um dizia que a cobra era um cascavel. O outro dizia que nada, compadre. Essa cobra aí é um jaracuçu. O outro que nada, compadre. Dizia, deixa de ser besta, compadre. Tu não está vendo que isso aí é um cascavel? Hum, o outro compadre dizia, eu vejo que você não entende mesmo de cobra, compadre. Quem não está vendo que essa cobra é um jaracuçu? E eles ficaram tão nervosos que começaram a brigar. Eles ficaram tão nervosos que começaram a brigar mesmo, brigar. Um puxou um facão e disse, olha, compadre, eu vou te dar uma surra de facão para você nunca mais ficar, nunca mais ficar duvidando e dizendo que isso aí, essa serpente aí, é um jaracuçu. E o outro disse, pois vem. E partiram os dois para brigar um com o outro. Um dizia jaracuçu e o outro dizia, isso aí é um cascavel. E nessa briga, os dois começaram a brigar mesmo, puxar facão, outro pedaço de pau. Foi preciso chamar a polícia, a polícia veio, pegou os dois, prenderam os dois, os dois foram presos, foram algemados, os dois compadre, amigos. Foram presos porque acharam uma cobra e um dizia que a cobra era um jaracuçu. Era um cascavel e o outro dizia que era um jaracuçu. Olha que coisa interessante. Ficaram presos lá e ficaram lá detidos dois dias e quando soltaram eles, que besteira, eles encontraram os dois e disseram, compadre, que besteira. Nós ficar presos, compadre, por causa de um cascavel, compadre. O outro diz, cascavel não, cascavel não. É jaracuçu. Já ia brigar de novo. Já ia brigar e a polícia foi, opa, era ele. Então tem gente que é teimoso, briga por coisas bobas. Quantas amizades você se perdeu, quantas pessoas você largou de ser amigo, quantas pessoas que eram amigas suas, pessoas que iam na sua casa, almoçavam com você, viajavam com você, compartilhavam das alegrias, hoje por causa de uma briguinha boba, uma bobagem, uma besteira, que não tem sentido, você está aí com mal, com raiva, zangado. Então, meu amigo, eu te aconselho hoje, te dou um conselho hoje. Dá uma olhada aí, dá uma refletida. Ele errou, mas você também errou. Eu sei que quem erra não é só um. Nós todos erramos. Então, reconheça isso. Às vezes, quando eu errava, eu colocava, eu dizia que pau era pedra e queria que pau fosse pedra. Então você tem que entender que pau é pau e pedra é pedra. Tá bom? Então, dois amigos presos por causa de uma serpente. O diabo é a serpente que faz você brigar por causa de pouca coisa. Querido Deus, abençoa essa pessoa, abre a mente dessa pessoa, desenvolve o pensamento, o entendimento, para que ela entenda e saiba que o Senhor é maior, poderoso, glorioso e tem coisas maravilhosas para realizar. E não deixa que amargo o ódio venha atrapalhar as boas amizades. Em teu nome, amém. Amém? Que Deus te abençoe, faz as pazes, não fica brigando por bobagem.